Isso é flaguim moral, ô bagaço bom Ripezeiro desmantelado, tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas, pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga, todos dançando colado Aumenta o som lá e flaguim moral tá estourado Ripezeiro desmantelado, tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas, pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga, todos dançando colado Aumenta o som lá e flaguim moral tá estourado Ripezeiro desmantelado, tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas, pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga, todos dançando colado Aumenta o som lá e flaguim moral tá estourado Ripezeiro desmantelado, tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas, pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga, todos dançando colado Aumenta o som lá e flaguim moral tá estourado Ripezeiro desmantelado, tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas, pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga, todos dançando colado Aumenta o som lá e flaguim moral tá estourado Isso é flaguim moral Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MP pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Ela gemeu quando eu botei dentro O casucada não tá pra não ser Ela gemeu quando eu botei dentro Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas eu tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas eu tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Do que adianta eu ter um cavalo? Do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta ter cavalo e gado? Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora e eu fiquei na saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chora e boi sem cavalo não cai Do que adianta eu ter um cavalo? Do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta ter cavalo e gado? Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora e eu fiquei na saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chora e boi sem cavalo não cai Música Música Tome tapa na raba, tome tapa na raba Dentro da minha Fiat Estrada Tome tapa na raba, tome tapa na raba Dentro da minha Fiat Estrada Carrão do ano, mulheres sobrando E o vaqueiro rico, só ostentando Gastar dinheiro, ele é solteiro E a mulherada vai se jogando As novinhas no final da vaquejada Vem pegar carona na minha Fiat Estrada Olha o desmonteiro Tome tapa na raba, tome tapa na raba Dentro da minha Fiat Estrada Tome tapa na raba, tome tapa na raba Dentro da minha Fiat Estrada Isso é fogo e moral Carrão do ano, mulheres sobrando E o vaqueiro rico, só ostentando Gastar dinheiro, ele é solteiro E a mulherada vai se jogando E a mulherada vai se jogando As novinhas no final da vaquejada Vem pegar carona na minha Fiat Estrada Olha o desmonteiro Tome tapa na raba, tome tapa na raba Dentro da minha Fiat Estrada Tome tapa na raba, tome tapa na raba Vamos simbora, vai, 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 suiga Tome tapa na raba, tome tapa na raba Dentro da minha Fiat Estrada Tome tapa na raba, tome tapa na raba Dentro da minha Fiat Estrada Hoje eu tô de boa, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Hoje eu tô que tô, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Forró no interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha que elas gostam Forró no interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha que elas gostam Hoje eu tô de boa, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Hoje eu tô que tô, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Forró no interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha que elas gostam Forró no interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha que elas gostam Isso é fogo imoral Isso é fogo imoral Isso é fogo imoral Isso é fogo imoral Chegou o fim de semana, vou sair pra forrosar Pega uma vaqueria e começa a balançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Dá som, desce mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% off, nada de stories Ninguém vai me encontrar, nada vai me atrapalhar My life, beautiful sea, I choose to be happy You and I, you and I, we're like diamonds in the sky You're a shooting star, I see A vision of ecstasy When you hold me, I'm alive We're like diamonds in the sky Chegou o fim de semana, vou sair pra forrosar Pega uma vaqueria e começa a balançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Dá som, desce mais uma que hoje eu vou me embriagar Cê, pois é, tu opi Nada de stories, ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar My life, beautiful sea, I choose to be happy You and I, you and I, we're like diamonds in the sky You and I, you and I, we're like diamonds in the sky You and I, you and I, we're like diamonds in the sky You're a shooting star, I see A vision of ecstasy When you hold me, I'm alive We're like diamonds in the sky Mais uma composição do vaqueiro O Brasil! Quando você apareceu, o meu mundo mudou O relógio travou no tempo e tudo parou Eu senti que era um amor daqueles pra toda a vida Os meus pensamentos em segundos só repetem você Quando estou contigo esqueço tudo, pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão profundo, só quero te abraçar É meu anjo azul, minha paixão Minha e love you, meu mozão É meu anjo azul, minha paixão Minha e love you, meu mozão Isso é fogo em moral Quando você apareceu, meu mundo mudou O relógio travou no tempo e tudo parou Eu senti que era um amor daqueles pra toda a vida Os meus pensamentos em segundos só repetem você Quando estou contigo esqueço tudo, pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão profundo, só quero te abraçar É meu anjo azul, minha paixão Minha e love you, meu mozão É meu anjo azul, minha paixão Minha e love you, meu mozão 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 Minha e love you, my 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 mozão